Foi assinado na manhã desta sexta-feira o contrato para fornecimento de material e mão de obra para a execução da obra elevatória de água tratada e reservatórios do Distrito Industrial da Videsorze. O valor global das obras é de R$ 883 mil, sendo R$ 768 mil para materiais utilizados e R$ 114 mil para mão de obra empregada. Os recursos são da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. De acordo com o contrato, as obras e serviços de contratação devem ser efetuadas no prazo de até seis meses, a contar do recebimento da ordem de serviço que será assinada na próxima semana.